Então, o que acontece? Será que o tutor engana? Será que o tutor inventa que o cachorro é bonzinho e na verdade não é? Será que ele esconde? Ou será que ele não sabe que o cachorro morde? Ou será que ele não sabe que o cachorro fica muito agitado e vira uma fera sobre a mesa? Então, eu acredito mais na segunda opção, porque muitas vezes o tutor não fica durante o banho, durante a secagem para ver a reação do cachorro. Então, muitas vezes ele deixa o cachorro ali e vai embora. Então, é de extrema importância que o tosador ou o banhista que trabalhou com o cachorro ali naquele momento e percebeu que o cachorro fica muito agitado, tentando fugir, ele precisa avisar o tutor, mesmo porque o tutor pode, com essas informações, procurar ajuda, seja de adestrador, seja de veterinário comportamentalista ou, no caso, comigo, que eu faço adestramento para banhitosa. Ah, é verdade. Então, para quem não me conhece, meu nome é Brigitte, eu faço adestramento para banhitosa. Ou seja, eu trabalho com cães que têm trauma, que têm muito medo ou até filhotes que nunca tomaram banho. Eu faço um trabalho para que eles percebam que o manejo e o material não fazem mal a eles. E, no caso de filhotes, eu faço um trabalho antes do primeiro banho para que eles se acostumem primeiro com a escovação, com a secagem, com a sensação do jato de ar. E isso, para vocês que têm pet shop, é muito importante que façam esse trabalho também antes do primeiro banho. Então, assim, uma pessoa procurou vocês que têm um filhote. Aí vocês perguntam, ah, é primeiro banho? Ah, é primeiro banho. Então, tá bom. Então, você pede para levar o cachorro duas vezes, pelo menos duas vezes no pet shop. E aí você deixa o cachorro observar no colo do tutor, tá? Na primeira vez tem que ser no colo do tutor. Deixa ele observar ali, claro, né? Peça para levar num dia que esteja mais calmo, tá? Que não tenha cachorro latindo de medo, pra que aí o cachorro não crie memórias negativas em relação àquilo. E aí você pode também deixar o cachorro sobre a mesa, o tutor, né? Pode deixar o cachorro sobre a mesa, ver como é que fica, deixa o cachorro cheirar, coloca ali dentro da banheira, vê como que o cachorro reage e tá. Isso no segundo dia faz tudo de novo. E aí a gente começa, deixa o cachorro começar a ter interação com o tosador. Então, deixa o cachorrinho no chão e faz o... faz não, o tosador, o banhista, ele vai atrair o cachorro com petisco. Então, a ideia é fazer com que o cachorro vá até a pessoa estranha. E não ao contrário, não a pessoa estranha ir até o cachorro. Por quê? Primeiro, o cachorro... nós, seres humanos, somos bem mais altos, né? Bem maiores que um cachorro. Então, e ainda mais um filhotinho que ainda tá conhecendo o mundo, tá? Então, aquilo ali vai ser muito assustador. Então, aí a pessoa agacha, tá? Pra parecer um pouco menor. E atrai, vai jogando petisco até onde o cachorro está, depois vai jogando um pouquinho mais próximo, mais próximo, até que o cachorro coma na tua mão. E aí, quando o cachorro come na tua mão, você não vai segurar o cachorro, tá? Primeiro você vai acariciar ali... Aqui. Ai, meu cachorro ainda tá com a guia. Vamos tirar a guia aqui, vai facilitar. Olá, pra vocês que chegaram agora. Oi, Lari. Oi, Aurea. Ô, gato cisco. É... aqui, ó. Então tá. Então, assim... Você vai estar com o petisco na mão. Então, aí você jogou, jogou, aí o cachorro chegou pertinho e comeu na tua mão. Então, quando o cachorro estiver comendo na tua mão, aí sim que você vai acariciar. Nunca venha com a mão por cima, tá? Vai acariciar. E aí você tenta passar a mão aqui do lado. Assim, quando é filhote, filhote pra ele é tudo novidade. E dificilmente ele vai ter medo, né? Porque ele vai ser o primeiro banho, a primeira experiência no pet shop, tá? Então, essa aproximação vai ser mais fácil do que com um cachorro que não conhece o ambiente, é a primeira vez que tá te vendo. Um cachorro que já conhece o doentosa, tá? Então, aí você vai acariciar, vai brincar. Mesma coisa pra cachorro adulto, tá? E aí, numa terceira visita, você vai poder aí fazer o banho. Então, o que eu indico pra banho? O primeiro banho de filhote. Usa uma jarra. Na verdade, em todos os banhos eu uso a jarra, né? Então, tem cães que se assustam com esguicho. Então, eu encho um balde de água, tá? Pra não ficar demorando toda vez, né? Ah, enche o potinho, vira, enche o potinho. Então, eu pego um balde grande, deixo encher e aí eu começo o banho. Então, aí eu pego de lá e vou entornando. Então, com filhote é assim, tá? Aí, chegou assim, agora vamos supor. O cachorro chegou, veio a primeira vez, um cachorro já adulto, que já passou por experiências de pet shop e ele tem trauma, ele tem medo. Então, o trabalho que eu faço é fazer primeiro com que ele se acostume com o ambiente, se for no treino, né? No pet shop. Aí, se eu atendo em casa, o que eu faço, né? O cachorro já se sente seguro ali naquele ambiente, né? Então, Marília comentou, né? Eu gostaria de saber se é possível fazer um trabalho para tirar a agressividade de um cãozinho no banho tosa, com ele frequentando um pet uma vez na semana. Sim, sim, é possível. Eu vou explicar durante a live, tá? Oi, Sandra, oi, pessoal que tá entrando agora. Então, onde que eu... Ah, então, aí tá, em casa, chegou em casa, eu chego ou chego na casa do doutor, né? Então, ali é um, digamos, uma etapa a menos, né, de socialização, essa parte de socialização que eu não preciso fazer quando eu vou atender na casa do doutor. Então, eu faço um trabalho para que ele tenha uma reação emocional diferente do que ele tem em relação a banho, secagem, escovação. Então, o que é reação emocional? Eu vou explicar para vocês, antes de tudo, eu vou fazer uma experiência com vocês, tá? Eu quero que vocês digam... Vou aumentar o som aqui. Qual que é a sensação que vocês vão ter ao ouvir esse som? O que é que vocês sentiram? Ou o que vocês pensaram? Esse aqui tem um delay para chegar na casa de vocês. Vamos lá, pessoal. Alerta! O que mais? O que vocês sentiram? Medo? Preocupação? A Lari parece que está com uma carinha nervosa ali. O que mais, gente? O que vocês sentiram mais? Alerta. Curiosidade. Pânico, tadinho. Pânico. Então, isso é uma reação emocional de vocês, como ouvem esse som. Agora, vamos ver. Esse aqui. O que vocês sentiram com esse som? Ou o que vocês pensaram? Ah, é. Tem o tempo do pessoal digitar também, né? Vamos lá, pessoal. Banho. Calmaria. Oi, Elias. Tudo bom? Chego atrasado. Eu estou fazendo umas experiências com o pessoal. Você vai pegar a última experiência. Secagem, chuva. E sentimento. Que sentimento vocês tiveram? Sentimentos. Vamos lá. Ninguém? Então, tá bom. Vamos passar para a próxima, então. Elias, é assim, ó. O pessoal que acabou... Parece minha poqueira. Alívio, ó. Um sentimento legal. Limpeza. O que mais? Então, o pessoal que... Está entrando agora. Eu estou fazendo um exercício Sobre reação emocional. Então, eu estou colocando sons Para... E eu quero saber que sentimento vocês têm Ao ouvir esse som. Então, aqui, ó. A gente vai fazer o último som agora. Pensem que sentimento vocês têm ao ouvir isso. E aí? Sentimentos. O que sentiram? Medo, é... Agonia. Agonia. Nervoso, é realmente. Pavor. É, exatamente. Acertou. É a broquinha do dentista. Agonia. Aflição. É, eu também. Aflição. Pânico. O que mais? É, então. Então, pessoal. O que vocês sentiram foi uma reação emocional ao ouvir o som. Será que eu trouxe... Acho que não. Bom. Então, esquisito. O cachorro. Muitas vezes, quando ele vê um objeto... Nossa, tem um melhor que isso ainda. Mas eu... Tá longe de mim. Quando ele vê o objeto de banhentosa, ele sente a mesma coisa. Não exatamente a mesma coisa. Mas ele tem essas reações emocionais. Esses sentimentos, né? Aflição. Pânico. Ou então, dependendo de como foram as experiências de escovação dele em casa com o tutor. Ah, então ele pensa. Ah, é a hora de ganhar um aconchego, um carinho, né? Então, dependendo da experiência que o cachorro teve com isso aqui. Exatamente. Lari, ele vai fazer uma correlação. Tanto boa, quanto ruim. Depende de como foi a experiência dele. O objeto que eu ia... Que eu falei, que é bem legal, mas tá longe. É o alicate. O alicate de cortar unha. Então, tem cachorro, assim, que só de ver o alicate de cortar unha, já entra em pânico. Eu já fiz live com essa cachorrinha. Tem vídeo dela, uma shih tzu. Que tem... Eu fiz um vídeo dela com antes e depois. E assim, ela fica... E ela entra em pânico quando vê o alicate. Então, isso tudo é reação emocional. Tá? E por que eu tô falando disso? Muitas vezes, o cachorro, quando chega... Ou mal chega, né? Porque às vezes tem cães que... Ah, lá, três, quatro quadras antes de chegar no pet shop. Por causa da agulção olfativa dele. Ele... Ele já começa a ficar nervoso. Ele treina. Ele começa a salivar. Então, uma vez até perguntaram... Ai, como... O que vocês fazem com o cachorro que faz xixi no taxidog? O que vocês podem fazer pra o cachorro não sujar? Principalmente na volta pra casa do tutor, né? Então, isso tudo tem relação com o sentimento negativo. Sentimento de medo, de aflição, de agonia. E... Então, tem que ser trabalhado antes de qualquer coisa, né? Tem que ser trabalhado a questão sentimental do cachorro, tá? Ah, Charlie. Por que muitos cães têm ciúmes de pegar na pata da frente? É algum trauma? Então. Oi, Norita. As patas da frente são bem sensíveis. Então, cada cão tem uma sensibilidade maior que a outra. Então, a gente precisa primeiro acostumar ele com o manejo de segurar a pata, de... Aqui, ó. Então, primeiro assim. A gente vai fazer, trabalhar o manejo aqui de levantar a pata, né? Dar apoio. Depois, a gente vai trabalhar o manejo de segurar a pata. E aí, você segura a pata e aí vai cortar, né? Então, aí você tem que trabalhar o manejo de segurar do jeito que eu não sei como é que cada um segura, né? E tem que trabalhar isso. Mas, assim, eu sei que em pet shop não dá tempo, né? Porque o que que vocês têm... Cada um tem um tempo, né? Pra... Agendou... Agenda, sei lá, um banho a cada 40, 45 minutos. Aí, passou o tempo, já tem que pegar outro cachorro, né? Então, por isso que eu criei o adestramento para a banhentosa. Aí, esse treino todo vai ser feito na casa do tutor ou no pet shop, tá? E tem técnica adequada para isso, tem... São técnicas de terapia comportamental, tá? Não é rápido, mas é possível, tá? Então, aí, continuando sobre a... no pet shop, né? Então, o cachorro, assim... Ah, veio de outro pet shop, já chegou com trauma, então o que que eu vou fazer? E o tutor não avisou. Não avisou que mordia em outro pet shop, ou então o tutor não sabia que o cachorro mordia. Antes de tudo, a primeira coisa é... Você vai ter que trabalhar a reação emocional dele. Então, você pode pedir para o tutor levar um petisco. Petisco que o cachorro gosta e que possa comer. Você não vai... Você não vai pegar se você vende petisco, por exemplo. Não pega da tua prateleira, porque, primeiro, você não conhece quais são as restrições alimentares do cachorro. E, segundo, é uma responsabilidade do tutor, tá? Isso é uma responsabilidade do tutor. Então, ele vai levar o petisco da alimentação que ele pode comer. E... E aí, você vai fazer com que o cachorro faça aquele trabalho de novo, né? Ah, primeiro, joga o petisco longe, alcançando o cachorro. E aí, vai jogando o petisco cada vez mais perto de você, até que o cachorro coma no tomão. O cachorro comendo no tomão, ele vai sentir mais de perto, né? Todos os cheiros que você tem. É importante que você não esteja nervoso ou ansioso, porque não quer dizer que ele... Ainda não é cientificamente comprovado que o cachorro sente energias, tá? Mas o cachorro é perito em leitura de linguagem corporal nossa, tá? Então, esteja tranquilo. Peça pra pessoa, né? Ah, primeira vez que vai ser atendido no teu petisco. Então, peça pra levar num dia que tá calmo, que você pode ficar lá uma meia hora pra conhecer o cachorro. E aí, depois, vocês agendam o primeiro banho, tá? Então, como é que você vai saber se o cachorro morde ou não? Você vai fazer testes. Primeiro, você simula. Você vai simular. Primeiro, simula aqui, ó, com a escova, tá? De pinos, tem que ser de pinos e esse sem bolinha. Aí tá, simulou, você vai escovando ali e vê qual que é a reação do cachorro. E aí, você vai reparar no focinho. Se ele levantar, se ele, primeiro, tiver com a orelha aqui pra trás, né? Grudado aqui atrás. E tiver olhando fixamente pra você, né? Não desgruda os olhos de você. Então, quer dizer que ele já tá em alerta. Ele tá apavorado. Então, ó, aí você vai, pega, dá uma escovada, vê qual que é a reação do cachorro. Se ele começar a tremer aqui ou já levantar o lábio superior, aí você já para. Então, você vê aqui, em relação à escovação, ele já tem problemas, tá? Eu vou mostrar pra vocês sobre a linguagem corporal. Então, sobre o que eu falei da orelha... É isso aqui, ó. Tá? Ai, Jesus. Aí, ó. Então, desse... Vou tirar esse cartão. Desse lado aqui, a gente tem uma expressão de agressividade, de medo. Não sei se vocês conseguem ler aqui. Aqui, ó. Ah, tá ao contrário. Então, aqui ele tá... Ele tem uma certa... Tá demonstrando uma agressividade, mas aqui ele tá com medo. Então, repare que as orelhas estão tensas pra trás, tá? E aqui é uma agressividade de... Não consigo ler. De raiva. Então, tá bom. Aí a gente tem os dois aqui, ó. Agressividade e raiva. Então, e aqui diz aqui também escrito dominância. O que que significa isso? Quer dizer, quando que um cão vai estar dominante? É quando ele tem aquela postura corporal de confiança. De que, ah, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho certeza do que vai acontecer ao redor. Hum, vou te mostrar. Ó, tem uma imagem muito boa sobre isso. Aqui, ó. Tá? Então, é uma postura totalmente diferente de um cachorro que tá com medo. O que que mais eu marquei aqui? Então, vocês podem ver. É, já falo. E vocês podem ver sobre a mesa. Um cachorro sobre a mesa. Ele dificilmente, assim, ó. Eu posso até afirmar com 99% de certeza. Que o cachorro nunca vai estar confiante sobre a mesa. Porque, primeiro, ele nem pode fugir, né? Se ele se sentir inseguro ali, ele nem vai poder fugir. Aí, ó. Cachorro que tem a orelha baixa, né? Então, vai ser assim, ó. Tá? Aqui você vê, ó. A tensão. A orelha tensa. E aqui, ela vai estar um pouco mais erguida, né? Porque aí ele vai demonstrar. Todo cachorro que tem, ou todo animal, né? Que tem, até o ser humano, que tem confiança, né? Ele vai andar de peito estufado. O cachorro ou outro animal, né? Ele vai querer se mostrar grande, né? Então, pra dizer que ele tá ali. Pra marcar presença. Agora, o cachorro que tá assustado, tá? E o cachorro, tanto o ser humano também, né? Aquela pessoa que tem baixa autoestima. Ela vai estar mais encurvada, assim, né? Vai ficar mais encolhidinha. Nem fica com a postura certa, né? Pra não aparecer muito. Então, o cachorro também. Então, quando ele não tá seguro do ambiente, ele vai estar mais encolhidinho, tá? E aí, ele vai estar todo nervoso ali. O gato é a mesma coisa também. O gato, quando ele tem, expressa a raiva, né? Quando ele quer atacar. Ele levanta, né? Todo o corpo dele. Pra ele parecer maior. Ele até fica em duas patinhas, assim, né? E quando o gato tá com medo, ele fica todo encolhidinho. Aqui, a gente consegue ver a expressão corporal do cachorro, né? Então, ó. Quando ele tá com medo. Deixa eu ver aqui. Increasing intensity fear. Tá. Então, tá. Aí, a gente tem aqui, ó. Medo. E submissão. Dominância. E a agressividade. Então, tão vendo aqui, ó. O cachorro, aqui ele tá neutro. Tá? Isso. Tá relaxado e neutro. Então, você vê aqui, ó. O cachorro, ele... Dificilmente o cachorro vai estar assim no pet shop. Sobre a mesa, onde ele nem pode fugir. Então, ele vai estar aqui, ó. Quanto mais medo ele tiver, ele vai estar assim. Ou ele vai estar assim, encolhido e te olhando, né? Vendo, assim, se... Será que... O que ele vai fazer agora? Então, isso é uma questão, assim, que... É... Precisa observar muito bem. Então, gente, por que eu tô mostrando tudo isso, tá? Pra quem chegou mais tarde. É... Quando você recebe um cachorro novo, ou até aquele cachorro aqui, é cliente semanal, né? E aí, ele tem muito medo, fica muito agitado sobre a mesa e até morde, né? Então, você tem que saber fazer a interpretação da linguagem corporal dele, tá? E aí, como é que eu vou fazer aqui? Tá, eu vou mostrar assim, ó. Pra vocês. Aqui, a gente tem o escalonamento dos sinais de linguagem corporal dele. O que significa isso? O cachorro, ele não fala. Raramente ele vocaliza, né? Ele expressa com os sons. Então, o que é o cachorro? Tanto o cachorro como o gato também, né? Primeiro, ele vai demonstrar, né? Ele que tá incomodado, ele vai ficar meio encolhidinho. Ele vai levantar o lábio superior. Ou ele vai ficar lambendo o lábio. A gente fala de sinais deslocados. Sinais deslocados. Então, é assim, ah, ele tá lambendo o lábio, mas ele não tá com... Ele não tá com... Não tem comida por perto. Não tem cheiro de comida. Então, esse é um comportamento deslocado. Ah, ele fica se chacoalhando, mas ele não tá molhado. Então, também. É um comportamento deslocado. Ele tá nervoso. Ele tá tremendo, ó. Sara falou, ele tá tremendo. Mas não tá frio, né? Ou então, assim, ele fica ofegante, mas não tá calor, né? Então, a gente tem que observar esses sinais. Que aí significa que o cachorro tá nervoso. E aí, vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Ah, bocejar. O cachorro boceja, mas não é hora de dormir. Não é hora de descansar. Tá? Então, esse é outro sinal. Aí, o que tem muito aqui em pet shop também, né? Esse aqui, ó. Que o cachorro fica com uma patinha levantada. Ou ela fica... Ele fica assim, né? Fica grudado ali na parede ou na banheira. Fica grudado ali. Fica com uma patinha levantada. Porque ele tá querendo se encolher o máximo possível, né? Pra nada acontecer com ele. Tá. Então, aí o que acontece? O cachorro tá... Todos esses sinais que eu falei pra vocês, ele ainda tá nesse estágio verde aqui. Aí, você pega e você ignora. Por quê? Você tem que dar o banho, né? Você tem que fazer a tosa ali. Aí, o cachorro, quando ele está se sentindo ameaçado, Aí, ele vai começar a rosnar. Ele vai... É... Ah, vai mostrar os dentes, né? Vai com mais... Não vai só tremer ou levantar os lábios superiores. Ele vai mostrar bem os dentes. Então, aí ele já tá nesse nível aqui. Ou rosnar. Por isso que é importante, ó. Você falar pro tutor não brigar com o cachorro. Se o cachorro faz uma coisa que o tutor não quer, peça pra ele desviar a atenção do cachorro. Tá? Pra fazer outra atividade. Porque se o cachorro parar de mostrar os dentes ou parar de rosnar, Aí, ele vai passar daqui direto pra cá. E o que que é aqui? Mordida. Que é o que acontece muitas vezes, né? O que que acontece também no pet shop, né? Que o cachorro... Ah, mordeu do nada. Não, não mordeu do nada. É porque ele já tentou, ele já deu muitos sinais aqui. Tá? Nessa área aqui. Mas aí, ele sempre foi ignorado. Porque aí, ah, fazia contenção, né? O que que é... Contenção é diferente de segurar firme. Segurar firme, a contenção, é quando o cachorro tá tentando fugir, Mas aí, você pega e segura com mais força. E isso que é a contenção. Então, aí tá. Aí, um dia, ah, deu certo, fez a contenção lá, Segurou o focinho com força, fez a tosa, beleza. Aí, no outro dia, o que que o cachorro vai fazer? Ele vai cada vez mais usar o esforço físico dele Pra tentar fugir daquela sensação que ele não gosta. Então, aí, aqui tem a mordida. É... Vamos ver o que mais que tem. Ah, tem aí os rosnados, a mordida. E o que que acontece? A mordida, aí tem as evoluções da mordida também. Eu não achei o livro ainda. Pra comprar, mas assim. Aí, ele vai primeiro mordiscar. Ou ele só, né, dá uma abocanhada, assim, só. Aí, ele mordisca. Aí, você já sente os dentes. Já ficam as marcas dos dentes, né? Aí, ele morde e segura. Ou só mordisca sem morder e fica com a boca ali. Esse eu sei porque eu tenho o cachorro resgatado que eu trabalhei ali assim. Ele não morde mais, mas ele encaixa a boca no meu braço e fica. Eu consigo tirar, tá? Tranquilamente, mas ele fica... Ele fica com a boca ali. Até eu tirar. E aí, prestem atenção nesse escalonamento, tá? Porque aí, ele vai regredir. E aí, depois o que acontece? O cachorro morde. Morde... Cravando os dentes, né? Ou então, morde várias vezes e crava. Aí, vai evoluindo. Quando já está nesse nível de morder e segurar, e está cravando, Aí, vocês têm que encaminhar o cachorro para um veterinário comportamentalista. Ou então, tem... É uma veterinária aqui que ela diz que é veterinária psiquiatra. Então, tem... São duas palavras, mas é a mesma coisa, tá? Veterinário psiquiatra, veterinário comportamentalista. Eles... São nomenclaturas diferentes para fazer a mesma coisa. Então, tem situações, assim, que o cachorro... Se ele já está nesse nível de agressividade, Aí, não tem jeito. Não tem o que... Adestramento que resolva, tá? O que que acontece? O cachorro, provavelmente, se ele está nesse nível, Em casa, ele também morde. Então, tem que ver o que acontece em casa também. Será que estão abraçando muito esse cachorro? Será que ficam pegando para beijar? Ou será que tem... Compraram um cachorro para criança, E a criança fica toda hora lá, mexendo. Aí, pega no focinho, pega, puxa a orelha. Então, aí, o que que o veterinário vai fazer? Ele vai conversar com a família, Vai ver qual que é a rotina da família, Qual que é a rotina de alimentação, tá? No cachorro, isso é muito importante. Que isso influencia no humor também. Não sei se vocês já repararam, né? Quando a gente tem uma rotina alimentar, O nosso humor é mais equilibrado. E quando a gente fica muito tempo sem comer, E aí vai comer, A gente tem os desequilíbrios de humor também. Então, o veterinário comportamentalista, O veterinário ou o psiquiatra vai identificar qual que é o problema, O que que precisa ajustar na rotina, Quais são as más interpretações de linguagem corporal Que estão acontecendo, né? Entre o tutor e o cachorro. E aí ela vai fazer os ajustes. E o cachorro, tendo um dia a dia tranquilo, Vai ter mais tranquilidade no pet shop também. Deixa eu ver o que que escreveram aqui. Então, é exatamente isso, né? Vai escalonando. Então, tem cães assim, ó. Ah, por exemplo, Eu seguro o cachorro, Eu seguro lá a patinha, assim, Pra cortar a unha, né? Claro, tem que segurar com firmeza, né? Só que, Se o cachorro fica lá pulando, Ele tá numa situação que nem medir ali onde você vai cortar você consegue, Então, é sinal de que você tem que soltar e deixar o cachorro relaxar. Aí, ah, o que que eu vou fazer agora? Falar com o tutor. Quem é o responsável pelo cachorro é o tutor. Então, o tutor vai ter que procurar ajuda. Ah, vamos... Deixa eu ver quanto tempo já foi. Que horas comecei? Nossa, foi meio... 35 minutos já foi. Tá, tem tempo ainda. Pra continuar aqui na linguagem corporal. Faltou... Faltou um livro aqui. Ah, na verdade, esse aqui é só pra demonstrar. O que que acontece? Tem muita gente que fala. Ah, o que que faz se o cachorro não come peti? Ah, eu nem falei sobre o petisco, eu pulei essa parte. Tá. Então, assim, ó, eu parei ali quando o cachorro chega pela primeira vez, né, no seu pet shop. Você não conhece o cachorro, o cachorro não conhece o teu pet shop e nem conhece você. Nem os seus funcionários, no caso. Aí, o que que você vai fazer? Aquela aproximação, tá, que é o trabalho de socialização. Sociabilização. Tem diferença entre as duas palavras, quem quiser pesquisar depois. Então, você vai fazer um trabalho de sociabilização. Ou seja, você vai ensinar o cachorro a ser sociável no teu ambiente, no pet shop. Então, aí, fez lá aquela aproximação, o cachorro comendo a sua mão, você fez carinho, viu que ele não teve, não demonstrou nenhum sinal, né, nem orelha, postura tá tranquila. Então, beleza. Aí, você pede pro tutor levar o cachorro sobre a mesa ali. E aí, o cachorro tá ali sobre a mesa, aí você, ou você, o tutor, né, coloca petisco ali, vê se o cachorro tá comendo. Aí, você vê, o cachorro não tá comendo. Então, ah, espera um pouquinho, brinca com ele. Pede pro tutor levar também brinquedo e um cobertorzinho, ou toalhinho, ou cobertorzinho, que tem o cheiro do cachorro. E aí, deixa ali sobremesa, deixa ali sentir os cheiros. Aí, tá, começou a comer, beleza. Por quê? Aí, entra isso aqui. Na verdade, é que eu só mostrar pra vocês, né, que eu tirei de uma ponte aqui. Ah, me perguntaram aquela hora, né, qual que é o livro. É How, desculpa, gente, How to Speak Dog, tá, desculpa por estar ao contrário, mas depois me manda um direct se quiser o nome do livro, certinho. E esse aqui, From Fearful to Fear Free, ou seja, ah, o outro se chama Como Falar Cachorreis, e esse aqui é de medroso para sem medo. Então, aí a gente vai entrar sobre a parte de fisiologia, ou seja, quando o nosso organismo, quando o organismo do cachorro, quando o organismo do gato, ou qualquer outro mamífero, se sentir em perigo, ele vai inibir, ou seja, o organismo vai deixar de dar atenção, né, para o sistema digestivo, reprodutivo e sistema imunológico, ou seja, o cachorro, ele não vai comer. Tá, se ele estiver se sentindo em perigo, o organismo vai preparar, ou o ser humano, né, o organismo do ser vai preparar o corpo para correr, para lutar, ou para conservar energia e fugir quando puder. Então, assim, ah, teve gente que fala assim, hoje até me relataram, claro, ah, minha cachorra morde, já mordeu de sangrar, nenhum pet shop aceita mais, só que quando chega na clínica veterinária fica ali paradinho, bonzinho. E aí até parece que eu estou mentindo, né, dizendo que parece que é coisa da minha cabeça que o cachorro é agressivo. Então, na verdade, tá, não existe cachorro que é agressivo, tá, ele está agressivo, é um estado emocional, tá. Então, ah, chegou na clínica veterinária, ficou quietinho, o veterinário conseguiu aplicar a vacina, e aí o que aconteceu? Aí aconteceu o sistema de conservação e retirada, ou seja, o cachorro, ele vai ficar ali quietinho, paradinho, para ver se nada de ruim vai acontecer, e aí no momento que ele puder, que ele vê como fugir daquela situação, ele vai correr. Então, muitas vezes o cachorro, na mesa, sobre a mesa do pet shop, você vê lá a postura corporal, né, a orelha grudada lá para trás, ele fica ali parado te olhando, né, e ele, você vê pela musculatura que ele fica meio tenso, assim, fica duro, então quer dizer que ele fica ali parado, então ele está com medo, não quer dizer que ele é bonzinho ou está calmo. Se for um cachorro assim, ah, como que eu vou saber se o cachorro está tranquilo sobre a mesa? Ele vai estar andando, você vai, o que eu faço? O cachorro, aí eu, ah, é verdade, ó, dia 20 de setembro, aqui em Curitiba, dia 27 de setembro, em São Paulo, eu vou dar um workshop, vou explicar todos os sinais de linguagem corporal, vou mostrar vídeos, dando exemplos, vou ensinar os comandos, tá, que eu uso para facilitar o nosso trabalho, para você ter uma linguagem em comum com o cachorro, e aí, claro, né, vai, é, você vai acelerar o teu banho, pense, ó, eu fazendo banho tosse em domicílio, eu levo 40 minutos para banho e secagem, agora imagina você, no pet shop, com um secador grande, mais um soprador, você vai demorar muito menos tempo, e eu vou com o secador de mão sem soprador, né, porque os meus clientes são assustados. O que eu faço? Qual que é o sinal que eu faço, né, eu ponho a mão aqui por baixo, e aí o cachorro levanta, isso é um sinal. Então, vocês podem fazer esse teste também, para ver se o cachorro está tranquilo, o cachorro lá, está sentado ali, você coloca a mão por baixo, o cachorro levantou, e ele não sentou de volta, ou ele está, começa a andar e tal, está tranquilo, ele não fica com o olhar vidrado em você, aí você sabe, o cachorro está tranquilo, tá, o cachorro que tem medo, ele fica ali travado, olhando para você, ou ele fica assim, com o olhar muito baixo, mas você vê a tensão dele, a musculatura fica toda tensa. Então, o cachorrinho, tá, então isso já foi, aí no momento que ele vê que tem como fugir daquela situação, ah, o tutor apareceu, meu Deus, aí fica todo agitado lá, né, ele quer pular no colo do tutor e tal, então aí você vê, ó, aí tem problema. Nesse caso, o que você pode fazer? Ah, pede para o tutor ficar perto, porque primeiro você tem que trabalhar a reação emocional dele, tá, lembra que a gente falou no comecinho, eu preciso que o cachorro esteja tranquilo. Uma outra dica para saber como o cachorro está tranquilo, aí se ele come, tá, se ele come o petisco que o tutor levou. Como eu li ali para vocês, um cachorro que está com medo, que está com tensão, ou com sistema de luta-fuga acionado, ou sistema de conservação e retirada acionado, ele não vai comer. Porque o organismo, ele vai preparar o corpo para lutar, fugir, ou conservar energia, ou seja, ficar parado para poder fugir assim que puder. Então ele vai acelerar o batimento cardíaco, e aí por isso que o cachorro fica ofegante, tá, porque altera todo o sistema cardiorrespiratório, cardio de coração, respiratório de respiração. E manda energia para a musculatura, né, para ele poder entrar em ação quando puder. E aí é uma, é, por isso que eu preciso que o cachorro esteja tranquilo, porque se ele fica muito ofegante, aí você já começa a reparar na língua dele, né, ele começou a ficar roxo, para tudo. Tem aqui, aí eu vou explicar para vocês, esse circunflexo aqui, ó. É um circulozinho aqui, tá? Esse aqui é o How Emotions Are Made, como emoções são criadas. Então, a linguagem corporal que eu já falei, a gente está no emocional. Doze, tem tempo ainda assim. Então é assim, ó, falando de sistema nervoso ainda, tá, gente? Aí, bom. Então é assim, ó, a gente tem aqui sistema nervoso, então, é, vamos ver uma forma mais simples para explicar. Aqui a gente tem ação, aqui a gente tem passividade. Então passividade é o quê? É quando o cachorro fica parado ali, ó, para ver se nada acontece com ele. Aqui a gente tem ação, o cachorro fodindo, o cachorro agitado, querendo pular, sair da mesa. Aí, a gente tem emoções posit... E o vermelho ficou ruim, né? Vou fazer no preto mesmo. A gente tem emoções positivas e emoções negativas. Isso aqui, tá, é aquele circulozinho lá que eu mostrei para vocês. Então, o que que acontece, né? A gente vai, vai, vamos trabalhar aqui, vamos... Que é a parte que é mais importante para a gente hoje, né? O cachorro está agitado ou ele está travado, mas com emoções negativas. Então, aqui a gente tem um cachorro que está lá pulando, pulando, agitado. Ele está angustiado. Aqui a emoção negativa a gente pode entender por angústia. Então, aí aqui a gente tem o coração acelerando. Aí pode ser que ele desmaie, porque como o cardiorrespiratório não está agindo de forma equilibrada, normal, porque, assim, o organismo está preparando para lutar ou fugir, mas ele não sai da mesa, ele está ali parado, né? Então, aí o que que pode acontecer aqui? Edema pulmonar, que são picos, né? Se acontecer esse pico, né, de superação do sistema nervoso ali, então pode dar edema pulmonar, que é o quê? Acúmulo de água no pulmão. Aí vai falar, ah, o pet shop afogou o cachorro. Não, o pet shop não afogou o cachorro. Mas aí até fazer, né, todos os exames aí, o Facebook já fica cheio, né? Então, tem que tomar cuidado, tá? Ou aqui, ó, o cachorro, é... Não, ele fica ali travado, né? Vê o que está acontecendo. Travou. Para nada de pior acontecer. Vocês podem pensar nisso também quando uma pessoa é assaltada e não reage. Então, quer dizer, a pessoa está tranquila ali naquela situação? Por isso que ela não está reagindo? Ela está bozinha? Não. Ela está tranquila. Ela está parada para ver se nada pior acontece. Então, é aquela situação do cachorro sobre a mesa que não se mexe. Começou com angústia. Então, aqui, ó. Ai, está com angústia. Aí, aqui, aquele cachorro que fica parado. Ou aquele cachorro, assim, que... Ah, você... Ele lutou, lutou, tentou fugir. Aí, você fez a contenção. Aí, chamou o colega para segurar mais ainda. E aí, ele parou, desistiu. Aí, o que a gente tem aqui? Desamparo aprendido. O que é desamparo aprendido? É quando o cachorro já tentou de tudo. Ou o ser humano também. Já tentou de tudo para sair daquela situação horrível, mas não conseguiu. Então, pronto. Ele desiste. Isso, eu desamparo aprendido. O que pode acontecer aqui? Depressão. Mas, aqui, ó. A depressão acontece aqui, quando está no extremo. É, vou fazer agradecimentos, tá? Que é graças ao meu professor Marcelo Peruso. Professor de Neurociência Aplicada em Negócios. Que eu aprendi isso aqui. E estou explicando agora, repassando para vocês. E vou explicar com muito mais detalhes, com certeza, no workshop. Tá? E com muitos exemplos e muitos vídeos. Então, o que a gente precisa tomar cuidado é isso aqui, ó. Quando o cachorro está nesse lado aqui, e está com emoções negativas. Aí, toda essa explicação também tem aqui no livro, tá? How Emotions Are Made. Mas, a parte das emoções, aí, se vocês quiserem aprender, precisa pedir para o professor Marcelo Peruso. Porque faz parte da tese de mestrado dele. E? Tá, reação emocional. Então, tá bom. Aí, o que a gente precisa trabalhar no pet shop? É isso aqui, ó. É fazer com que o cachorro, ó, venha para esse quadrante aqui. Seja ele passivo ou ativo. Tá? O que mais? Petisco. Já foi? Tá. Ah, então vamos para a parte que acho que mais interessa para todo mundo. O cachorro mordeu, o que eu faço agora? Primeiro. Meu Deus, esqueci do pessoal aqui. Não sei se o pessoal mandou mensagem ou não. Ah, aqui, ó. Foi aqui, ó. Sarah. O da minha irmã me mordeu do nada. Nem pegou mais. Nem pego mais. Ele é o dono da casa, morre de todos. Então, é exatamente. Ele é o dono da casa. Não, não, não. O cachorro não é dono de casa, tá bom? O que acontece é a pessoa não saber interpretar a linguagem corporal do cachorro. Que aí a gente fala sobre sinais de apaziguamento. Que são aqueles sinais que eu falei para vocês, que eu mostrei no livro. Tá? Então, são aqueles sinais de linguagem corporal. Que aí significa também que o cachorro quer distância. No pet shop, por que eu falo tanto do focinho, né? Não falo muito do corpo. É porque... O que a gente vê primeiro, né? Porque... Vamos ver aqui, ó. Não, vamos mostrar assim. A gente tá tosando lá. A gente tá tosando. O que a gente vê primeiro? É a cara, né? O resto a gente não vê. Mas sim, a gente já sabe que o cachorro tá todo encolhido lá, né? Então, ó. E aí a gente tá tosando aqui. O que a gente... O que a gente tá tosando aqui, ó. O que a gente consegue ver? O rosto. A gente consegue ver o lábio. Aqui, ó. O lateral do lábio. Né? Então, é isso que eu vejo mais como... É... O sinal. Ó, o cachorro levantou ali, ó. O cachorro... Primeiro, vocês têm que saber também, ó. Se o cachorro tem histórico de mordida. Pergunta isso pro... Coloca isso na ficha de vocês, tá? De cadastro. Tem histórico de mordida? É... Ah, mordeu em casa? Já mordeu em casa? Já mordeu em outro pet shop? Precisaram colocar a focinheira em outro pet shop? Essas perguntas são essenciais pra você saber... Conhecer a parte comportamental do cachorro. Ah... O que que ela tá... Ah, dou da cabeça aqui, ó. Não entendo, tá bom. Aí, a única coisa... Na verdade, é assim. Se vocês conseguirem ver... Lari, né? Não sei se a Lari tá acordada ainda. Mas se você... O que que... Outro sinal que você consegue ver, Larissa? A Larissa, Romão, ela vai apresentar comigo no workshop. Ela é adestradora e tem um pet shop. Eu faço hoje os adestramentos para banho tos. Eu faço em domicílio e faço as consultorias no pet shop. Mas eu não tenho dia a dia no pet shop. Então, por isso que eu tô perguntando o que que ela consegue ver também. Porque eu só... Eu só reparo aqui. Ou que eu ou vejo o pelo, né? Ou eu vejo todo o resto do corpo. Então, a gente tem essa questão também, né? Porque muita gente fala... Ai, como que você não viu a linguagem corporal? Porque a gente tem que concentrar onde a gente tá trabalhando, né? Então, mas em casa, sim, é muito possível de perceber toda a linguagem corporal. Tá? E aí, exatamente, ó. Se morde em casa, encaminha pra veterinário especialista em comportamento. Aqui em Curitiba, eu conheço uma pessoa que está fazendo teleatendimento. Então, independente de qualquer cidade que seja, ela vai atender. Ai, Jesus, sobe aqui. Alguém. Sara, o da minha irmã... Ai, que já foi. Vamos... Ai, gente. Tá subindo... Um comentário aqui. Vamos ver o que mais. Pessoal, vai perguntando aí, se vocês tiverem dúvida. Tem... Ai, obrigada, Márcia. Márcia Ribeiro. Oi, Renato. Oi, Sandra. Marília. O cão que domina e morde os tutores. Aprende a não ter esse comportamento no pet, mesmo não tendo adestramento em casa? Tá. Então, aí a gente tem muita coisa aí pra falar a respeito. Dominância. Dominância. Dominância só existe... Não está comprovado ainda, tá? Deixa eu pensar. O que eu ia falar. Dominância não existe entre... Interespécie. Tá? Mas... Mas acho que não foi feito esse estudo, não. O que foi feito estudo foi em cães que vivem nas ruas. A gente não pode ter que tomar cuidado. Quando a gente vai estudar, tem muita gente que se baseia em estudos que foram feitos em lobos, criados em cativeiro e que foram soltos na selva e que eram de famílias diferentes. Então, ali aconteceu uma hierarquia. Mas já foi feito estudo com cães vivendo em cidades. Aí estudaram cães de ruas, porque aí não tinha influência de humanos. E viu-se que não existe hierarquia. A gente chama de hierarquia horizontal, né? Existe uma hierarquia linear. Então, não tem um mais poderoso que o outro. É linear. Então, a questão é colaborativa. Os cães colaboram. O que acontece em casa, se o cachorro morde os tutores, é porque os tutores não estão sabendo interpretar as necessidades do cachorro e aí é por isso que morde. Então, veterinário de comportamento. Aprende a não ter comportamento. Então, aí, como eu disse, no pet shop o cachorro vai estar todo encolhido ali. Ou seja, o quê? Submisso. Ele vai estar com medo. Ele não vai nem poder sair correndo, né? Se precisar. Aqui eu ia falar da Larissa. Aí, não lembro. Mas, é... Interespécie. Ai, Jesus. O que eu ia falar? Interespécie. Dominância. Aí, não lembro. Mas, assim que lembrar, eu falo pra vocês, tá? De dominância, dominância. Esqueci. Mas, assim, ó. Pra não ter dúvida, é isso aí. É analisar linguagem corporal. Aí, você vai saber se o cachorro está confiante ou dominante ou se o cachorro está submisco ou medo. Berga. Existe uma raça com maior incidência de gordismo durante o mental? Então, existem raças que têm predisposição genética pra desenvolver agressividade. Mas, eles... Só que, se o ambiente não apresentar estímulos, o cachorro não desenvolve agressividade. Tá? Então, assim... Vamos dar exemplo, vai. Vamos supor que esse aqui é um amigo meu. E eu fico lá. Ah, e aí? Tudo bem? E ele vai. Para. Ah, então. E aí? Tudo bem? E ele para. O cachorro vai abrir. Não, poxa, pode ser chato. Aí, chega uma hora, o que o cara vai fazer? Ele vai me empurrar e vai falar, porra, para! Ou ele vai acabar me batendo também. Então, sabe o que o cachorro faz? O cachorro não. Ele demonstra, né? Ele lambe o nariz. Ele levanta o lábio. Ele fica lá encolhido, né? Com as orelhas ali pra trás. Então, por isso que tem muita má interpretação, achando que a dominância não é. Tá? O cachorro já demonstrou várias vezes que ele está incomodado. E aí, fica lá, continua. Ai, que legal, que bonitinho. Então, aí o cachorro vai e morde. Porque ele vê assim. O cachorro, ele tenta de tudo com expressões corporais. Se a pessoa não entende, ele morde. Então, tá. Então, assim, se não tiver estímulos ambientais, né? Estímulos externos. O que é um estímulo? É qualquer alteração ambiental que aconteça. Tá? A gente segurar na pata pra cortar a unha. A gente segurar no focinho pra tosar. Isso é uma alteração ambiental. Uma alteração externa. Externa ao ser, ao cachorro. Então, aí ele não vai desenvolver. Mesmo que ele tenha pré-disposição genética, ele não vai desenvolver agressividade. Ele vai ficar ali, ó. No verde e amarelo. Lembra? Deixa eu falar antes que eu esqueça. O que que acontece? Ai, que perguntaram, né? Se o cachorro não fica agressivo. Pode não ficar agressivo no pet shop. Se ele é agressivo em casa. Sim. Não sei se no pet shop, mas sim. Ele se acostuma com você. Ele vê que você não faz mal a ele. Então, com o tempo, ele começa a confiar no seu manejo. Tá? Só que aí, pra isso, precisa conhecer as técnicas de psicologia comportamental pra fazer dessensibilização contra condicionamento. Pro cachorro começar a confiar em você e deixar fazer o manejo. Tem problemas com o xau-xau. É, o xau-xau, ele... O que que acontece? O xau-xau, ele não tem muita demonstração de expressão corporal, né? Então, ele é um pouquinho mais difícil pra se trabalhar. Aí tem outras raças também. Ah, o cachorro tá com o focinho cortado. Então, eu falo assim, o rabo, o rabo tá cortado. Então, você já perde, né? Um sinal ali que você poderia tá vendo, né? Se o cachorro tá com o rabo abaixar pra baixo ou ele tá pra cima, né? Ah, e outra coisa, ó. O cachorro que tá abanando o rabo, ele não quer dizer que ele está feliz. Ou que ele te vê como amigo. Ele tá aqui, ó. Cachorro com o rabo abanando. O que que é? Ele tá aqui, ó. Ativo. Mas você não sabe se ele tá feliz ou se ele tá triste. Se ele tá tranquilo ou se ele está angustiado. Tá? Então, rabo abanando é aqui, ó. É atividade só. Ah, Charlie. Tutores que fazem tudo para agradar os cães podem influenciar para agressões de mordida? Não. Isso não tem nada a ver. O cachorro só morde se ele estiver incomodado, se sentir ameaçado, se continuar. Lembra aquele exemplo que eu dei do meu amigo que eu fico lá com o cano, né? Você fica aí fazendo contenção, por exemplo, né? Então, olha aí, ó. Eu expliquei anteriormente, tá? O que é diferente a gente segurar firme e fazer contenção. Então, tá. Aí, o cachorro assim. O cachorro, ele... Você vai segurar, né? Pra... Pra... Pra tosar. Na verdade, você segura aqui embaixo, né? Mas vai me faltar no... Aqui, ó. Você segura aqui embaixo pra tosar. E aí, o cachorro fica lá tentando fugir. E aí, você pega e segura com mais força ainda, né? E aí... Só que... Será que o cachorro não tá sensível aqui? Com o maxilar sensível? O cachorro tá com os dentes todos limpos? Ele tá sem tártaro? Ele não tem gengivite? Ou ele não tem um otite? Porque a dor aqui pode irradiar. Será que ele não tá com dor, com algum problema, alguma infecção? E por isso ele tá tentando fugir? Então, por isso que eu falo. Eu não sou a favor, nunca, de fazer a contenção, de segurar. Tem gente que pega... Gente, eu filmei isso, tá? Segura aqui com força pro cachorro não se mexer. Aí, vai lá pra rasquear. Por mais que a pessoa, de boa vontade, vai lá com a rasqueadeira devagarinho e tal. Ah, diz que não vai fazer mal. Só que faz sim. Você não sabe se o cachorro tá com algum problema aqui, na região da cabeça. Aí, eu tava lá falando, né? Que você tá segurando. Então, o que acontece? O cachorro, ele demonstrou lá. Ele tenta tá se esquivando. Alguma coisa assim, mas muito vago. Vixe, Maria, não entendi o que vocês quiseram dizer. Que tão querendo dizer aí. Mas vai. Então, ó. Tá segurando ali. Aí, o cachorro, ele tá tentando fugir e tal. Aí, você pega e segura com mais força. Qual que é o problema disso? Ele vê, ó. Demonstrou já. Aqui, ó. Com a boca. Tá mostrando o dente. Lambendo demais o... O focinho. E aí, o que que você faz? Qual que é o próximo passo dele, né? Ele vai morder. Ele vê assim, ah, já demonstrei. Fiz todo o esforço lá pra mostrar que tá... Que tá desconfortável. Que pode até tá doendo. Então, aí, o que que ele vai fazer? Ele vai morder. Então, aí, o que acontece é o escalonamento, né? Ou então, o cachorro aqui. Vou dar o exemplo de uma... Uma shih tzu que eu atendi. Ficavam... Imagina, o tamanho de um shih tzu. É um titiquinho de cachorro. E aí, ficavam duas pessoas segurando pra conseguir tosar o focinho. Mas, eu atendi. Eu atendi, acho que por uns seis meses. Aí, depois, a tutora me mandou uma pergunta. Mandou uma mensagem. Dizendo que teve que levar a cachorrinha pra emergência. Porque estava com infecção de tártaro. Então, ela tinha hipersensibilidade aqui. Eu chegava com a tesoura. Eu ia... O que que eu fazia com ela, né? Eu via onde que eu queria cortar. Daí, eu cortava e tirava a tesoura. Pensa no medo da cachorra morder a tesoura. Só que assim, o que que aconteceu? Ela tinha medo. Ela não avançava na tesoura. Era o contrário, né? Então, aí, eu mal... Eu mal aproximava a tesoura aqui. E ela já tirava a cabeça. Ou então, eu ia vir aqui e ela já tirava a cabeça. E foi muito tempo de treino, tá? E ela começou a deixar... Eu cortava. Daí, depois que ela tirava a cabeça e ficava coçando e tal. Então, aí, depois desses meses todos, ela descobriu que a cachorra estava com infecção. Aí, outra coisa que eu falo muito pro pessoal que trabalha com banitosa. Se você der o banho, você garante o seu banho. Daqui um dia, dois dias, três dias, o cachorro está com cheiro, com odor forte. É infecção. Essa cachorra aqui, ela estava com uma infecção tão forte aqui de tártaro que o pus estava saindo por cima. Então, eu chegava, eu dava banho semanal. Toda semana ela tinha muita ramela, mas na verdade era pus. Então, a gente tem que observar. Ah, o que que tá acontecendo com o cachorro? Será que ele tá com dor? Ou será que ele só tá incomodado? Mas se ele realmente estiver incomodado, mesmo que não tenha dor, pode ser que ele tenha algum trauma de contenção, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sempre prestar atenção aqui, tá? Na linguagem corporal do focinho. E, tá, cachorro mordeu. Vamos falar sobre focinheira. Focinheira é assim, ó. Cachorro, quer dizer, nos pet shops sempre vai ter essa focinheira. Ó, imaginem que não tem buraquinhos nessa focinheira, tá? Foi eu que fiz. Sempre vai ter esse tipo de focinheira, tá? Nos pet shops. Então, cachorro, qualquer coisa que se aproxime do rosto do cachorro, ele vai tentar morder. Ou se são cães de ar que são mais difíceis, né? Então, ele vai tentar morder. Aí, Aí, o que você vai pedir pro tutor? Comprar uma outra focinheira que seja toda vazada e vai chamar um adestrador. Gente, ó, muito cuidado quando vocês indicarem adestrador. A adestrador tem que ser aquele cara que é baseado, que faz todos os treinos baseado em teorias científicas. Independente se for aquele adestrador. Ah, adestrador positivo, mas positivo o quê? Porque na ciência, positivo significa adicionar. Então, adicionar é, então, você tá adicionando um reforço ou uma punição? Ah, é positivo. É misto. Então, tem que tomar cuidado, tá? Então, é... Ah, então, pra escolher um adestrador, o que você vai fazer? Pergunta, é, como que você faz correção dos comportamentos? E aí, tudo que o cachorro, que o adestrador falar, você vai pensar. Isso, tudo isso que ele falou, eu aplicaria numa criança de dois anos? Se tiver uma coisa que você não aplicaria, não faça. Procure outro adestrador. Aí, foi, tudo bom? Ó, então tá. Qual foi a ideia do treino de focinheira? O cachorro, é o cachorro que coloca o focinho ali dentro. Não é você que vai colocar a focinheira. No treino de focinheira. Então, o cachorro, pro tutor, né? Quando ele vai contratar lá uma consultoria, pro cachorro se acostumar com a focinheira. Tem que ser uma focinheira toda vazada. Tem que ser uma que ele nunca viu em pet shop nenhum. Porque aí o cachorro, ele não vai saber. Se eu apresentar isso aqui pro cachorro, até colocar no focinho dele, ele não vai saber o que é. Mas claro, né? Se ele já foi forçado várias vezes a colocarem a... Foi forçado várias vezes a ficar com a focinheira. Pra aí depois fazerem coisas que o cachorro tem pavor. Aí, não vai ter milagre. O cachorro não vai deixar colocar qualquer coisa, nem que seja a mão. Porque tem tutores que levam mordida só de aproximar a mão. Porque aí o cachorro acha que vai ser contido, né? Pra fazer qualquer coisa que ele tenha medo. Ou então, o que que acontece? Ah, pergunta pro tutor. Ele morde do nada? Primeiro, o cachorro não morde do nada. O que acontece é erro de leitura de linguagem corporal. Então, o cachorro tá ali, o tutor tá ali, né? Mexendo no cachorro, de repente ele morde. Então, tem que ver isso também. Se ele morde, se o tutor relata que morde do nada, Então, pode ter certeza que o cachorro vai poder, vai te morder durante o banho em tosa. Tá? Então, aí fica sempre alerta tá com o sinal de linguagem corporal dele. Treino de focinheira. Isso aqui leva muito tempo, principalmente se o cachorro tiver trauma. Mas, tudo é possível. Tá? Então, ó. O cachorro, então beleza. Se o cachorro te mordeu, aí o que que você vai fazer? Você vai, primeiro, aí simular os procedimentos de banho em tosa. Reparando na linguagem corporal. Vê que o cachorro, o que que ele permite no manejo, tá? Ah, deixou escovar ali? Beleza, então escovação não é problema. Ah, deixou apertar aqui e segurar ali? Beleza, então manejo não é problema. Ah, ó, chegou aqui, ó, no focinho. Segurou, o cachorro já começou a ficar tenso. Aí, beleza, opa. Sinal vermelho, tá? Sinal amarelo, presta atenção. E aí você não conseguiu completar a tosa. O que que você vai fazer? Falar com o doutor. Então, qualquer coisa que aconteça no pet shop, você tem que falar com o doutor. Mas, primeiro, você filma, tá? Porque, muitas vezes, ah, pode ser que o doutor não entenda o que você esteja falando. Ou pode ser que, ah, ele nunca ouviu falar, ele levava em outro pet shop. E, de repente, o cachorro começou a tremer demais lá pra ir no pet shop. E aí ele resolveu trocar. Então, o doutor não sabe o que que acontecia lá, tá? Como que o cachorro ficava. Então, aí, beleza. Você vai fazer essa simulação. Fazer toda a análise de linguagem corporal. E aí você vê que o cachorro vai deixar mexer ou não. Se ele vai deixar tosar ou não. Se ele tem medo da máquina ou não. Se tem medo da tesoura ou não. Das escovas, pente. Alicate de um. Não sei. Ah, e aí jato de ar, tá? Se o cachorro tem medo de vento, gente. Não use soprador, de jeito nenhum. Ah, se é cachorro de pelagem dupla. Tem que chamar um adestrador. Um adestrador que trabalha com base científica. Porque se for um adestrador que não trabalha com base científica, ele não vai saber fazer contra-condicionamento e dessensibilização. E aí o cachorro tem que perder o medo. Lembra que eu falei da reação emocional? Então o cachorro tem que ter uma reação emocional de calma e tranquilidade quando sentir o soprador. Tá. Tiane, o Jackie mordeu um pet. Um pet. Pediu minha ajuda para ajudar o outro. Só cobrou mais caro ambos. Não entendi, Tiane. Mas assim, aí o que vocês podem fazer? O cachorro lá é muito agitado, mas você ainda consegue tosar? Ou o cachorro tá embolado? Então você vai fazer primeiro tosar com a tesoura pra encurtar aquele pelo e ficar mais fácil pra desembolar. E aí você vai fazer por sessões. Você chega, aí o que você faz? Você faz a filma, mostra pro dutor, conversa com o dutor e fala, ó, esse cachorro precisa melhorar a reação emocional dele em relação aos procedimentos. Então aí você explica, ó, o cachorro tem que ter uma reação de calma em vez de reação de medo. E aí você vai pedir pro... vai vender tosas por tempo, por período, tá? Então, as minhas sessões são de uma hora, por exemplo. Vou dar um exemplo pra vocês. O cachorro tá tudo mega embolado, tá mordendo em pet shop e não é saído mais em pet shop. Então eu faço sessões. Primeiro, eu trabalho a reação emocional do cachorro. Depois eu começo a cortar os pelos pra ficar mais fácil pra desembolar. E aí eu vou fazer essa tosa por sessões. Agora sim, é um cachorro que mordisca. Você consegue trabalhar ainda. Então, aí você vai falar, ó, eu preciso fazer a tosa hoje e vai ser no máximo por uma hora, uma hora e meia, velho. Ou... Eu não faço banho, tá? Quando são nesses casos, mas assim, meus casos são casos extremos. Vocês podem fazer aí o banho e a tosa. Mas eu indicaria fazer a tosa, essa só com a tesoura, sem o banho. Porque aí você tem mais tempo de tolerância do cachorro sobre a mesa, tá? E aí tá, corta um pouquinho, dá um petisco. Corta mais um pouquinho, dá um petisco. Aí o cachorro vai começar a relacionar, ah, essa pessoa, ela me dá comida. Essa pessoa não é... ela não é ameaçadora. Ou, ah, essa... toda vez que ele ouvir, né, a... o pelo sendo cortado, ele vai ganhar um petisco. Aí ele pensa, nossa, esse barulho não é ruim. Ou toda vez que ele vê a tesoura e você dá o petisco, ele vai ver, ah, a tesoura não faz mal, tá? Então aí você vai trabalhando dessa forma. Aí com o tempo o cachorro vai ficando mais acostumado, aí você não dá com tanta frequência o petisco, tá? Vai com... Vai diminuindo a frequência de dar o petisco. Permite... Ah, então aqui foi. Filmar contra... É, isso aí. Tomar foi, ó. Vou fazer em menos de meia hora. É... Então, beleza. Aí o tutor está ciente, você vai trabalhar com tranquilidade, porque você não vai ter... A tua meta não vai ser terminar a tosa com perfeição. A tua meta vai ser o quê? O bem-estar do cachorro e o teu bem-estar. Porque quando você trabalha sem ter aquela preocupação, nossa, eu preciso terminar a tosa hoje, eu preciso... É... Deixar tudo redondinho, sem ponta. Se você não tem esse objetivo e o teu maior objetivo é o bem-estar, então você pode pedir pro tutor, conversa com o tutor. Aí você vai estar selecionando. Claro, vão ter donos de cachorros que não vão querer, vão falar, não, eu quero tosa hoje. Pronto. Então, aí você tem que pensar, vale a pena passar por esse estresse? Né? Ou você vai querer ser conhecida como aquela menina, aquela tosadora, aquele tosador que consegue fazer os cachorros difíceis e sem levar mordida. Porque se você seguir essas orientações que eu dei pra vocês, de fazer análise de linguagem corporal, melhorar a reação emocional do cachorro, vocês não vão levar mordida. Vocês vão tirar a mão do cachorro antes de levar mordida. E claro que no workshop eu vou demonstrar isso com todos os detalhes, né? Mas por agora é isso que vocês podem fazer, é tirar a mão, é parar tudo, pra vocês não serem prejudicados também. Imagina, vai ficar lá com a mão machucada uma semana sem poder trabalhar, isso também não é legal, né? E aí saiu, tem em resolução manual de RT, que eu vi, que saiu esses dias aí, do CRMV-PR, daqui do Paraná. Que vocês sim podem negar cachorros que estão com agressividade desenvolvida. Mas aí o que vocês vão preferir? Ser a referência daquele pet shop que não aceita cachorro, ou aceitar o cachorro, trabalhar o comportamento do cachorro e aí ter aquele cliente fiel pra sempre com você. Porque, com certeza, se o cliente confia em você, sabe que com você o cachorro fica tranquilo, ele não vai te trocar. Não vai te trocar de jeito nenhum. O que mais? Vamos ver, o que eu ia fidelizar? Tá, então aí do workshop eu já falei pro pessoal, né? Dia 20 de setembro aqui em Curitiba, dia 27 de setembro em São Paulo. Em uma hora, vocês viram que não dá tempo, né? Já, ó, passei da hora. E eu vou explicar com todos os detalhes, gente, ó. Vocês viram, né? Tem bastante aqui, além desses livros que eu apresentei pra vocês, eu tenho bastante referência bibliográfica, de livros escritos por veterinários comportamentalistas. Então, e é isso, gente, ó. Eu acho que aprender sobre comportamento, tá, canino, e aprender sobre linguagem corporal serve para a nossa segurança do trabalho. E não é um plus a mais que você vai oferecer. Lógico, vai ser um plus a mais. Você vai se destacar da concorrência. Porque aí, gente, hoje o que que é a melhor propaganda do mundo? É o boca a boca. É a indicação, né? Porque aí as pessoas querem sentir segurança ao ir pro pet shop de vocês. Então, isso, gente, é maravilhoso. E aí você vê, assim, ó, eu consigo fazer cães que ninguém consegue. Isso é muito bom. Tá, Rafaela. Posso fazer igual uma avaliação comportamental? Sim. Só que você precisa conhecer as técnicas, né, pra fazer essa avaliação. Tiane, um pet só cobrou... Ah, tá, um pet shop. Então, um pet shop só cobrou mais caro para tosar o Jack. E o outro pediu minha ajuda para segurar e eles tosarem. Não entendi se isso é uma pergunta. Mas... E, Tiane, pode indicar eles, tá? Se você quiser, assim, eu faço consultoria online pra... Pessoas de outras cidades, eu faço a consultoria presencial aqui em Curitiba. Eu atendo o tutor, ou atendo o tutor e o cachorro no pet shop também. E aí, claro, eu oriento o tosador, né? Aí, claro, fica mais fácil pra vocês, né? Porque aí eu já identifico, ó, não mexe aqui. Ó, mexe aqui. Ó, tem cachorro, tem cachorro que eu atendi, que... Juro, gente, eu achava que eu não ia conseguir trabalhar com ele sem que ele tomasse algum remédio ansiolítico. Mas eu consegui. Porque o tutor não quis contratar uma veterinária. Daí a gente tem que dar um jeito. E o que acontece? Mas o cachorro, ele tinha problema se ele fosse segurado pra ser pego no colo. Então, o problema dele era ser pego no colo. Aí, quando eu dava banho nele esfregando assim, ele rosnava. E... Só que ele mordia. Ele era do que mordia. E, claro, depois eu trabalhei... Eu, antes, né? Eu trabalhei muito o comportamento dele. Então, eu fiz com que, em vez de ele morder, toda vez que ele rosnava, mostrava os dentes, eu já tirava a mão. Pra que isso? Porque aí eu mostro pro cachorro, ó, não precisa morder pra eu entender que você está incomodado. Seja por angústia, seja por medo ou seja por dor, tá? Então, aí o que eu fiz? Eu comecei a lavar com a minha mão só. Daí eu esfregava aqui. Aí depois vinha com a outra mão e esfregava aqui. Porque eu sabia que o problema dele era ser pego no colo. Então, era só... E só de esfregar aqui, ele já rosnava, tá? Então, aí tem técnicas, né? Pra gente não levar mordida enquanto estiver esfregando ali ou tosando. Gente, é isso então, ó. Prometi os meus 30 minutos. Mais alguma dúvida? Então, ó. O meu contato pra vocês, tá? Se precisar... Se quiser fazer o workshop, eu tenho poucas inscrições, poucas vagas abertas, tá? Porque essa turma era pra ter... Essas duas turmas eram pra ter acontecido em março. Mas aí, por causa da quarentena e tal, eu adiei pra setembro. E tomara Deus que esteja tudo bem até lá. Pra não ter que fazer... Pra adiar novamente. E aí posterguei, então as turmas estão quase fechadas. Então, pra quem quiser tanto se inscrever no workshop, como fazer a consultoria, seja você tutor, dona de pet shop, tosador ou banhista. Meu telefone é 419-99-23-5933. Vou repetir. 419-99-23-5933. Tá? Então, ó. Obrigada, Loreta. A Loreta, ela é a tutora do Floquinho. Aquele cachorro que é grande, cinza, né? Que tem nas minhas publicações. E esse cachorro era um cão resgatado. Então, cão resgatado, que hoje a gente já consegue secar ele com o soprador. E sendo que o cachorro é resgatado, é desconfiado de tudo, né? Ah, outra coisa legal. Eu sequei uma filhotinha, o primeiro banho da filhotinha. De borda. Eu sequei ela inteira com o soprador. Viu? Isso é bem bacana. E a secagem foi no chão. E ela tava livre. Então, ela ia, voltava. Ela só saiu duas vezes ali do lugar. E voltava sozinha. Então, isso é muito legal. Isso é muito gratificante. O que mais? Gente, então tá bom. É isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Ah, espero que tenha conseguido explicar bastante coisa. Que não tenha ficado nenhuma dúvida. Assim, na verdade, dúvidas ficam, né? Porque é muito conteúdo. Mas é muito gostoso trabalhar desse jeito. E saber, assim, que você está conseguindo levar soluções pro tutor. Pra tutor, assim, que achava que o cachorro não tinha mais jeito. Que nenhum pet shop aceitava mais. E você consegue trabalhar com o cachorro e sem levar mordida ainda. E isso é muito bacana. Então, ó, mais uma vez, vou deixar esse lembrete, ó. Se o cachorro morder, ficar muito agitado, você tem que filmar, mostrar pro tutor e conversar com o tutor. E aí você vai vender tosas por sessão. Então, quanto tempo eu fico com tosas, fazendo banho em tosas, por exemplo, né? Mais ou menos. Uma hora, uma hora e meia. Então, você vai ficar, vai pedir pro tutor trazer o cachorro. Você vai ficar só uma hora com ele fazendo tosas. Que é o tempo que você leva tosas. Aí você cobra o valor proporcional. E aí, com o tempo, o cachorro vai se acostumando com você. E aí você vai conseguir fazer um banho em uma tosa completa, tranquilo. Aí, dependendo dos medos que o cachorro tiver, você vai até conseguir fazer a carinha redondinha. Tá? Mas isso vai levar tempo. Tá? Pensa nos traumas que você tem. Quanto tempo você conseguiria se livrar desses traumas, fazendo tratamento com a psicóloga? Né? Não tem como saber. A gente não sabe. Porque se trata de sentimento. Né? Então, não tem, não é matemática. Tá bom? Muito obrigada. Agradeço a todos. Qualquer dúvida, meu telefone tá aí. Tem na minha biografia. Tem o direct pra tirar dúvida. E se tivessem outros assuntos da parte comportamental que vocês têm dúvida, manda pra mim. Que aí eu organizo um horário pra eu fazer live pra vocês. Tá bom? Então, tá bom. Até mais. Tchau, Dili. Tchau, tchau pra vocês. Tchau. 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 Tchau.